Com vocês, meu irmão, Eugênio Jorginho Se eu não tivesse visto aquele jovem dizer Não uso mais drogas Se eu não tivesse ouvido aquele homem dizendo Eu creio em Deus Se eu não tivesse ouvido aquela música Tão cheia da força de Deus Capaz de libertar, curar o povo E levá-lo ao louvor Mas eu vi, eu vi o Senhor Eu vi Jesus, curando o Seu povo Mas eu vi, eu vi o Senhor Eu vi Jesus aqui Se eu não tivesse visto aquela paz Em meio a tanto sofrer Se eu não tivesse visto o perdão No abraço entre lágrimas Se eu não tivesse visto aquela jovem Que já voltou a andar Se eu não tivesse chorado a vitória Daquela família Que voltou a se amar Mas eu vi, eu vi o Senhor Eu vi Jesus Eu vi Jesus Eu vi Se eu não tivesse Eu não tivesse visto o perdão Eu vi o Senhor Eu vi Jesus Curando o Senhor Curando o Seu povo Mas eu vi, eu vi o Senhor Eu vi o Senhor Eu vi o Senhor Eu vi Jesus Eu vi Jesus Eu vi Jesus Por isso eu creio Creio sim Com todas as forças Que às vezes nem tenho Eu creio Creio sim Eu vi o Senhor Aqui Eu vi, eu vi o Senhor Eu vi o Senhor Curando o Seu povo Mas eu vi, eu vi o Senhor Eu vi Jesus Eu vi, eu vi o Senhor Eu vi, eu vi o Senhor Eu vi o nome Mas eu vi, eu vi o Senhor, eu vi Jesus curando o Seu povo Mas eu vi, eu vi o Senhor, eu vi Jesus assim Eugênio Jorge